Fala galera, beleza? Boa jogada pra vocês chegando com mais um vídeo Vamos pra mais um episódio da nossa série do Cyberpunk 2077 Continuando a gente pôr no episódio passado Vambora galera, vamos dar pra continuar a gerar essa missão aqui E fechar ela, bora lá Hum, mas que delícia você hein Aqui meu amorzinho Que pressa é essa? Aí, tira a mão dela Acha que eu tenho medo de uma bagrela? Fê, pode falar É importante O que é importante? Acho que encontrei uma solução Pra um problema em comum Consegui entrar em contato com um amigo antigo da Harasaka Ele tá aqui em Night City Ele tem contato com umas pessoas influentes por aí Ah não, cê não vai fazer isso Senta o Kuaí, espera a sua vez Um amigo antigo que conhece gente influente Pra que esse mistério? Desembucha Eu avisei que ia explorar as opções Bater em várias portas A gente vai fazer uma reunião Eu, você e esse meu amigo Você vai falar a mesma coisa que me falou O que aconteceu no Compec Plaza Não sei ao certo se isso vai convencer ele Pelo menos É um começo Tá, onde e quando vai ser a reunião? Japão, então Ao anoitecer Vou te mandar a localização exata Te encontro, ora Esse tal Dedinho Tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele Tipo? Que ele é mão boba pra caralho É bom ver um rosto conhecido Tô muito preocupada com ela, vê? Não sabia que tinha rolado alguma coisa A gente vai encontrar ela Pode confiar Já falou com o Dedinho? Isso era eu É mais difícil consultar com ele Que com os melhores médicos da cidade A gente vai ficar aqui pra sempre Eu já tô vendo Não quer falar com aquelas meninas, não? Pra ver se dá pra gente furar fila? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim Tenta lá Se não der certo A gente tenta outra coisa Onde é que eu encontro o Dedinho? Ele tá operando alguém agora mesmo Já faz certo Porque ele tá lá Não vai demorar morar mais ou mais não Pode relaxar Já tô esperando ele sair há horas Principalmente quando ele é coletor Pagamento Alguma coisa depois de operar Será que a gente pode curar a vila? Só dessa vez? Ela é desistente Se a barra é legal Agora lá Hum Que tal a hora Melhor Espera, espera Tem algo errado Eu só consigo ver o meu morro A chapa facial da VT3 O posto maior As duas portas estão me indicando O seu episódio Eu acho que ele acabou Vamos embora atrás Eu acho que ele vai me assustar Um momento Sim, sim Oi O que posso fazer com você? Preciso falar com você Um minuto Um minuto Só isso Que pena Eu ficaria de olho nessa outra guarda Marmur horas Dias Mas no meio Meio ocupado Você é as garra de tigre? Até onde eu sei Eu maquete tozinho Das boas Boas Por que vão falar lá Uma de uma vez? Então O que traz vocês aqui? Esqueceu Que eu tinha que ver É 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 Entre em um consultório Queridos Aqui vem e vem Muitas meninas Demais Até Muitas meninas Muitas meninas Demais Eu Estim Tento Tenado A Toque Pessoal Em todas Elas Pode Pode Cuidar Por aí Não Sou Só Dudo Doutor Mecânico Tipo Eu sei O que todo O mundo Realmente Quer Ser Lisonciado Adorado Tocado Se sentir Tigre Sabe Claro Mas Não dá para lembrar De todas Elas Fortes Não Significa Alguma coisa Para Toto Não Não Cara de Falau Trabalha Na casa De bonecas Você Falou Ele Falou Não Goste Não De Apoio Caricar De Palma Então Até onde Eu Cheguei Carcar Ficou Um Tempo Sem Falar É Também Não Gosto Muito Da Sua Então Cuidado Com Tu Fala Tade Tade Tadinho Eu Tente Ajudar Para Ser Sério Mas Contra Ajudar Uma Unidade Última Geração Para De Rolar Tem Tem Tadinho Calma O que Que Acontece Eu Não Faço A Menor Idéia De Onde Ela Tá Só Para Para Essa Merda Eu Teria Ele É Bizarro Olha Olha Ou Você Põe Uma Focinheira Nessa Bicha Ou A Padre Mesmo Não Dá Para Conferir A S C C Como Assim Não Não Fala Com Ela De jeito Ela E Eu Eu De Com Pessoal Quanto Mais Cedo Você Há Menos Tempo Para Passar Com A Gente Então Então Evelyn Borker Cadê Ela Deve Estar Acade Ser A Próxima Criança Do Maior An Para Vocês Dij É Só Que Eu Sei Você Quer dizer Com Clandestina Eu Não Sei Tipo Tipo Eu Não Desisto Esse Tipo De Coisa Eu Não 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 Eu Não Eu Não 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 Eu Tu Tá Falando Sério Ela Passou Quatro Dias Aqui Ela Passou Com Cada Um Pau Na Pau Praticamente Esqueira Não Foi Uma Festa Que Se chama Guerra Estravesseiras Para Carcar Compostão Não Não É Mesmo Onde Eu Acho Ela Quanto Quanto Preciso Me Remitir Eu Não Sei Eu Eu Fiz Isso De Qualquer Lá Lugar Quando Eu Fiquei Não Ia Dar Para Ajudar Ela Costura E Tal Liguei Liguei Meu Canal Dois Posse Chegaram E Levaram Né Mesmo De Ti Para Quem É O Canal Que Falei Ela Ela Tinha Uma Boneca Suada No Implante De Medina De Assar Para Onde Ele Falou Ela Eu Já Te Falei Eu Não Sei Eles Estão Tão Tão Conversa E Eu Não Sou Troxa Não Sabe Tão Dessas Coisas Qual Que É Troxa Que As Garotas Vem Aqui E De Ful Por Por Do De E no fim, se tem nojo de você, te acham que ser atrapalhado. Esses caras, como é que eles eram? Tipo eu, você, como é que eu sou a cidade? Esse velho parecia um bom ser? São um tipo de pessoa que a gente não fica encarada, não sabe? Um deles, inclusive, é uma barba sondinha. Os dois não buscaram ela, não falaram nada, para onde estavam levando ela, o que iam fazer? Acho que falar lá numa MD, uma borboleta, disseram que ela seria a perfeita para viver, seja lá o que eu sou que sou. Mas é só isso que eu sei, é sério. Você pode ser dela para eles, como você consegue uma limpa de intervenção, merdada, porque é exatamente o que ela é. Preciso respirar, lava a folha. Ela... Ela pelou um pouco. As emoções do Mio, recentemente. Pelo menos, você é uma fera bem mais razoável. E o Mio também. Eu deixei ela voltar para a Clouds. Podia ter pedido ela, mas não. Relaxa, a gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar o que sobrou do corpo dela. Aí! Segura, Dona. Está querendo desistir agora? Não, não. Nossa única pista é uma MDX. Onde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado à borboleta caveira. Melhor do que nada. Não, não. Não entendo o seu sentido. Pra mim, isso aí não parece caralho a minha nenhuma. O símbolo da borboleta caveira é uma coisa. Qualquer coisa mesmo. Esse ramo. O mercado vive procurando todo tipo de fetiche por aí. O treco é cavernoso. Mas quem faz em VXX nunca fica no mesmo lugar. O que complica mais ainda encontrar e pegar eles. Preciso saber onde que eles estão gravando sendo separado. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo e bem escondido. Se a gente procurar prato, eles dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das Elites. Mas você tem o que ontem pra deixar uma pista. Tudo e todo mundo deixa rastros. É só saber direitinho onde procurar. Pra minha sorte, quando andando pra ir pra melhor especialista em N.T. da cidade. São mais dois olhos do espírito pra ajudar. Bom, bom, sou especialista em N.T. Tenho uma ideia melhor. Prazer em X.T. Um domínio com o equivalente na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode encontrar uma coisa útil. O domínio da Darknet é o nosso melhor palpite. Segue o plano. Beleza. Tomara que seu plano acabe sendo duro. Vou esperar no furgão. Ou seja, eu vou esperar no furgão. Obrigado. 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 Não tem uma cabeça perguntar de onde elas são. E é por isso que eu devo estar vivo aqui agora falando com você. Tem alguma coisa de interessante aí? É um prazer fechar negócio. Entra aí. Preciso dar uma ajeitada em tudo. Vê se essa coroa serve. Você assiste enquanto eu edito em tempo real. Que nem uma dupla. Quando você quiser. Me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. Só pode ser rapina. Não existe gente mais sem noção que eles. Dá pra ver o logo da Electric Corp. Uma rapina. Quem imaginar que além de arrancar implante, também gravava NDX. Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata. Gelada. Uhum. Bucca Slice. Caixa comum. Becker. Tanaka. Rogers. Normal. No monte de lixo. Porra, dá uma pena. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Eu fico aqui de fora, avalio a subrede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por ouro até lá. Tudo bem, tô entrando. Tchau. Tchau. Tá com sono? Com tédio? Cansada? Seus problemas acabaram. Tome aí. Tô aqui. Sem tempo pra enrolar. Ó, deixa eu avisar, teu cu é meu. E eu vou pegar os tãozinhos também. Derruba ele. Cerca, porra. Rápido. Não vai ser só para ver. Rápido! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tirei! Ai, essa deve ter doído Nice, galera Vamos encerrar por aqui Mais um episódio concluído Valeu todo mundo que está acompanhando a série Obrigado por assistir o vídeo até o final Agradeço pelo seu like, pela sua inscrição E até a próxima, galera Valeu, grande abraço, é nóis